E aí, minha gente, estamos no mercado já cedo, sexta-feira, cedinho. Vanessa quer comprar chocolate, gente. Cheio de chocolate em casa, ela quer comprar chocolate. Cheio de chocolate em casa, ela quer comprar chocolate mais, né? Tá grávida, então ela tem direito. Escolha o que você quiser. Vamos embora, gente. Vamos fazer essas compras aqui pra nós irmos embora. Eu vim correndo, gente. Eu precisei ir mesmo. Vamos comprar umas coisinhas e já estamos indo embora, tá bom? Então tá, até mais. Tá aí. Tá muito baratinho. Tá barato que eu tô estrufa. Mas barato que eu tô estrufa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, já estamos de volta já. E olha só. Estendemos as roupitas, né? Aproveitar que tá um vento ali. Não tem som, mas tem um vento bom pra secar. Não demoramos muito pra não deixar a minha virtuosa muito exposta. Tinha pouca gente no mercado. Fomos cedo. E agora, gente, chegamos em casa e vamos continuar com os trabalhos. E chegou uma coisa muito interessante ali que eu vou mostrar pra vocês. E aí, gente, frustrou. Olha aí. Eu acho que vai começar a chover. O que a gente faz? Vamos ter que enjambrar aqui dentro aqui já. Já lavou, né, mãe? Vamos ter que botar aqui dentro. Começamos já a limpeza aí. Eu já estendi a cama. Gente, chegou uma caixinha aqui, ó. Depois eu abro essa caixinha aqui, gente, que chegou. Pra vocês verem o que é que tem ali dentro daquela caixinha ali. Olha, pra vir dia 10 o Mercado Livre tá vindo rápido as coisas, gente. Tá bom, né? Pelo menos tá vindo rápido. E eu vou ver o que a patroa tem mais pra nós fazer lá, tá bom? Então, foi. Vamos ajudar ela pra nós nos liberar de uma vez. Pra poder almoçar e curtir o dia, né? E o dia tá assim, ó. Olha aí como é que tá o dia hoje. Chuvoso, bom pra ficar em casa vendo filme e comendo pipoca. Ontem nós já comemos bastante pipoca. E hoje vai ser o outro dia que nós vamos comer café da tarde de pipoca, gente. Então, vamos embora. Vamos embora que tem algumas coisinhas pra fazer ainda. Agora mesmo chegou mais uma coisinha no Mercado Livre, ó, gente. Aí. Mais uma coisinha pro nosso filho. Depois a Vanessa vai abrir pra vocês verem. Mas tá chegando bastante coisinhas aqui. Graças a Deus. Acho que nós vamos conseguir montar o quartinho dele esse fim de semana. Fiquem na expectativa aí, tá bom? Até mais. Vamos lá ver mais um episódio. Gente, tô aqui no Atacadão. Eu vim aqui com a avó. Com o meu sogro. Com a minha sogra. Porque eles tão sem carro, né, gente? E daí fica ruim de... O Zúper não quer levar e tal. E eles fizeram essa... Essa máscara pra mim aqui, ó. Eu ia entrar ali, gente. Mas daí, o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês o quanto de gente que tá ali. Tá uma fila ali, gente. E daí eu vou ficar por aqui, né? Esperando eles aqui. Não sei quanto tempo eles vão demorar. Mas... Fazer o quê? Olha só como é que tá aquela fila lá, gente. Não dá pra ficar na fila, gente. Eu vou ficar por aqui esperando eles, né? Fazer o quê, né? Porque a fila tá lá no posto, né? Filão, né, gente? Então, eu vou ficar aqui. Eu vou esperar eles aqui. Né, pra sair nos lugares aí tem que usar máscara. Pra fazer o quê, né? Então, tá, minha gente. Até mais. Eu queria vlogar com vocês lá dentro. Mas não vai dar. Vou esperar eles aqui pra nós poder... Depois ir pra casa, tá bom? Até mais ver. E aí, meu povo? E aí, gente? Olha só o que a mãe fez pro nosso filho. Ó, mamãe. Eu tenho um pé, por enquanto. Mostra, me pega na mão. Pega. Eu tenho um pé. Tão fazendo o outro. Aí, ó, mãe. Aí, eu vou atirar pro meu filho. Pro Levi. Jú, 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 jú. Bonitinho. E o pai tá casaco. Ó, casaco. Bonitão, né? Veritinho que ficou, Ricardo. Miniatura de gente. Muito legal. Eu quero fazer um branco pra ele sair do hospital, que vai estar frio, né? Agora a velha tá em casa, né, velho? Tem que fazer os bagulhos, né? Os outros, né? Vou fazer pra ele, né? Vou fazer mesmo. Botar os botãozinhos pra ficar uma cafinha. Bonitinho, né? Aham. Muito bonitinho. A Vanessa vai ficar doida. Depois daquele longo trajeto que eu fiz com a avó e o meu sogro, agora eu já tô em casa aqui, ó. A minha esposa tá lá, ó. Gente, a minha sogra me deu uma massa pra me fazer. Massa folhada. Ela faz em casa. Daí, ela me mandou pra me fazer aqui em casa aqui, ó. Olha aí. Eu me esqueci de gravar pra vocês. Eu recheando ali a minha esposa, que me lembrou agora. No fim, eu me esqueci. Tanta coisa que eu gravei hoje, né? Mas eu vou mostrar pra vocês já como ficou. Lá é o chocolate, ó. Ele deu uma... De repente, eu não sei se eu sube fechar direito, mas... Sai um pouco pra fora, mas nós vamos comer do mesmo jeito, né? Ficou bem bom. Eu acredito que tenha ficado bem bom, olha só. Bem folhadinho, ó, gente, ó. E agora nós vamos detonar isso aqui com um refrezinho, porque hoje é sábado, né? Olha aí, tem mais uma fornada ali, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Onde é que tá? Já tá lá, mãe? Não, não tem nada. Já coloquei no forno. Ó, já tá lá no forno, lá. Tem mais uma fornadinha. E isso aqui nós já vamos começar a destruir já, gente. E é isso aí, amanhã tem muito mais pra vocês, tá bom? Olha aqui quem é que chegou, a minha primogênia do pai, linda do pai, cheiro do pai. Cadê a do meio? Tá lá na frente, né? Cadê a do meio? Cadê a do meio? Cadê a do meio? Ela foi lá fazer o quê? Sabe o quê? Se maquiar. Cadê a do meio? Tá aqui o meu bebê. Tá aqui o meu bebê do meio, viu? Elas estavam com tanta saudade de mim hoje, você sabia, gente? Eu fiquei o dia todo fora. Elas estavam morrendo de saudade, né, gente? Aham. Não, muito, né? Mas tá um pouquinho. E o Davi, tá com muita saudade do pai ou não, cheiro? Muito, muito. Dois só? Não. É um amor, né, gente? Meu filho. Meu filho amado do pai. Agora nós vamos ver, sabe quem? O Levi. Vamos ver se o Levi tava com saudade do meu pai. Ô, Levijinho, tava com saudade do paizinho e tava cheiro. Tava cheiro. Não. E a virtuosa tava? Pô. Mas tá. Gente, nós vamos comer agora uma boinha aqui, ó. E amanhã, amanhã tem muito mais pra vocês, que amanhã eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, adivinha o quê que eu vou inventar amanhã? Vou fazer um... Bolo! Vou fazer um quadro, gente. Ah, não. O que que é? Um quadro. Vamos fazer uns quadros amanhã, filha. Você é muito estranho. O pai é estranho, né? Eu vou muito. Olha lá, mãe, bebezinho. Eu agora que eu mostro. Mas então tá, minha gente, agora nós vamos comer uma boinha bem gostosa, né? Aquele salgadinho ali, pra depois olhar um filmezinho, tá bom? Até mais ver, então. Proteção! Proteção! Né, Fico? Proteção! Tchau, galerinha! Se inscreva no canal!